O Centro de Convenções de Anápolis foi inaugurado em abril de 2018. A área é construída de quase 33 mil metros quadrados, às margens da BR-060. Ficou alguns anos sem funcionar e foi até chamado de Elefante Branco. Mas o local passou a funcionar a todo vapor em 2023. Com uma estrutura imponente e um grande estacionamento, tem se tornado motivo de orgulho para os anapolinos e ajudado a movimentar a economia do município com os eventos. O Centro de Convenções de Anápolis foi pensado em ser uma arena multiuso, com auditórios com capacidade para 700 e 2.300 pessoas, teatro de arena ao ar livre, três grandes salões para realização de exposições e até shows musicais e até eventos que seriam realizados em Goiânia já foram transferidos para cá. Um exemplo foi a cerimônia do Prêmio Leia, realizado pelo governo de Goiás, em agosto deste ano. Diretores e professores de escolas de todos os municípios goianos participaram do evento. Segundo a Secretaria da Retomada, aproximadamente 100 eventos já foram realizados no Centro de Convenções de Anápolis neste ano. E na programação deste fim de 2023, tem grandes shows. No Salão de Exposição 2, a estrutura já está sendo montada para a apresentação de Zé Ramalho, que acontece na próxima sexta-feira. Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz. O local climatizado, o estacionamento interno, com segurança, coberto, né? Então, assim, Anápolis não tinha local para fazer eventos quando chovia. E agora nós temos esse espaço maravilhoso. Os ingressos já estão quase se esgotando. E no sábado tem mais um show. Sobe ao palco uma atração internacional. O grupo italiano WU. É uma banda que tem mais de 12 milhões de discos vendidos, músicas emplacadas no mundo inteiro. Só no Brasil são 12 músicas. Nós temos Please Don't Go, Run To Me, She's Beautiful, Look It At My Girl. Um monte de músicas, assim, que fazem parte do dia a dia de quem viveu os anos 90. Então, foi um sonho e a gente vai realizar ele no dia 2. E não para por aí. No dia 23 de dezembro, a dupla Hugo e Guilherme e o cantor Luan Pereira fecham a temporada de shows. Dentro da Rai Luz, ela movimenta no beat do Tuts, Tuts.